Eu gosto de ter um homem de verdade em casa, sabe? Em vez de um adolescente rabugento e fedorento. Também te amo, mãe. Você deve ser o filho da Maggie. Na verdade, tem os meus olhos. Me fala sobre a noite que eu nasci. Tem mal, viu, meu bebê? Olha como é sentimental. Você não é real. Eu tô chapado. Eu tô chapado. Eu tô chapado. Eu tô chapado. Obrigado.